Música Salve torcedor quadricolor, estamos aqui com o nosso presidente Danilo Rezini e o André, diretor. E aqui é o seguinte, jogo rápido. Vocês estão ligados como é que é já? Mais ou menos, já passaram. Mais ou menos, já passaram ali nos bastidores. Exatamente. Certo. É um jogo de perguntas e respostas. Eu pergunto e vocês logo respondem, beleza? Beleza. Aí quem vai responder primeiro? Pode ser tudo aí? Pode ser. Depois para o André. Tudo bem. Neste 12 anos de gestão, qual o melhor momento que você viveu? Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar participando desse jogo rápido, né? Isso mesmo. E estamos preparados para isso. Sua pergunta é o pior momento que nós passamos no clube. Isso. O melhor momento. O melhor momento. O melhor momento, indiscutivelmente, foi em 2019 e está sendo em 2020. Pelos conquistas do Brusque, né? Pela equipe que está montada, pelos resultados positivos. Isso aí é altamente gratificante pela luta, pela paixão e pelo trabalho que nós fazemos no clube. Show de bola. O teu melhor momento. Prazer passa. O pessoal da TV Bruscão sempre acompanhando aí a movimentação da gurizada. Um trabalho muito bom, positivo da TV Bruscão, levando a marca, a imagem, fortalecimento do clube aí para os quatro cantos do Brasil e do mundo. É... Melhor momento? É, não tem como não ser realmente em 2019, né? Campeão brasileiro da Série D, o acesso para a Série C e atualmente, com muito trabalho, muita dedicação, liderando o campeonato catarinense e também na terceira fase da Copa do Brasil. Então, eu acho que o melhor momento nosso, né? Como dirigente do Brusque Futebol Clube é 2019 e 2020. Show de bola. Agora, como a gente falou do melhor momento... Se tu me permitir, eu queria... Pode ficar à vontade. Vou refletir um pouco no que o André falou. Na verdade, não é só o melhor momento dessa diretoria. Eu acho que é o movimento da história do Brusque Futebol Clube, nesses 30 e poucos anos. Realmente está fazendo a diferença. Hoje o Brusque é uma marca consolidada e certamente ela hoje não é vista só em Santa Catarina, mas com certeza absoluta em todo o Brasil. Ainda mais com essa Copa do Brasil, que a gente está com uma boa fase, né? E o pior momento? Falamos do melhor momento e agora o pior momento. Nós passamos por vários piores momentos, digamos. Quem acompanha o futebol do Brusque sabe as dificuldades, pela falta de estrutura, pelas limitações financeiras. Quando eu peguei o Brusque em 2008, o Brusque praticamente parado, não é? Sem nenhuma movimentação, tive que botar na camisa do clube a marca da minha empresa. Porque nós não tínhamos patrocinador naquela oportunidade e eu não tinha outra saída sem ter que investir no clube. Então, investimos no clube, vestimos a camisa literalmente e graças a Deus começamos a buscar resultados. E outros piores momentos, como foram vários, tivemos também quando cai para a segunda divisão, não é? Você vem numa batida de primeira divisão, aí volta para a segunda divisão. Isso é chocante, é negativo, é preocupante, digamos assim. Mas, de qualquer maneira, vivemos, vivenciamos esses maus momentos, mas certamente por acreditar no sonho, por acreditar que tudo é possível, hoje buscamos, como falamos anteriormente, os bons momentos que foram os anos passados e esse ano. Foi de bola. O teu pior momento. O pior momento, o presidente já falou de 2008, meados de 2008, quando realmente nós assumimos a ponta, né? Do Brusque, com o presidente e nós do departamento de futebol, teve também aquele episódio, aquele lance negativo, né? Não vou dizer que é o pior momento, mas foi um momento ruim do clube que nós passamos dentro de campo, a questão de arbitragem e tal, 2013. Na segunda divisão de 2013. Então, foi um momento ruim que eu posso passar assim, diretamente nesse bate-bola aí que vocês querem fazer com nós. Show de bola. O Brusque é? O Brusque é a minha paixão. O Brusque é o meu amor. Show de bola. O jogo inesquecível para vocês, nesses 12 anos. Ah, indiscutivelmente. Teve vários jogos importantes, né? Com viradas sensacionais aqui, que a gente teve oportunidade de presenciar. Mas, indiscutivelmente, foi Brusque e Corinthians, né? Numa noite memorável, onde nos 90 minutos, o Brusque indiscutivelmente foi melhor em campo, isso dito por toda a imprensa brasileira, e fomos para os pênaltis, né? E na última bola, para fechar o caixão, como diz na gíria, né? Nós tivemos aquele pênalti na travessão, onde foi nos tirada a possibilidade de, numa competição nacional eliminatória, ter tirado o Corinthians, que seria uma coisa histórica. Porém, o resultado e o jogo também ficou na história do clube. Então, foi o momento, a partida mais importante que eu assisti, que mais me emocionei. Pelo grande acontecimento na cidade de Brusque. Mesmo porque nós tivemos a oportunidade de vender esse jogo para duas ou três empresários, para jogar em Londrina, para jogar em Cuiabá. Maringá, Manaus. Maringá, é. E nós não vendemos. Nós mantivemos o jogo em Brusque, para prestigiar o nosso querido torcedor, que está sempre presente, tanto nos momentos ruins, como nos momentos bons do Brusque Futebol Clube. Show de bola. O jogo, para mim, que vai ficar no resto da vida marcado, é Brusque e Manaus, lá em Manaus, a final da série desse. E aí, sem sombra de dúvida, para mim, foi o jogo mais marcante, mais emocionante, com mais adrenalina, mais ansiedade, nervosismo, que eu já passei em toda a minha história nesses 12 anos do Brusque Futebol Clube. Um jogo memorável, onde nós conseguimos o título brasileiro, conseguimos cravar mais uma estrela no nosso símbolo. Isso realmente vai ficar marcado na história do Brusque e da cidade para o resto da vida. É um título que não tem como se apagar. É claro que esse jogo contra o Corinthians e outros jogos também foram memoráveis, importantes, mas realmente igual esse jogo aí, que até a questão da viagem, de quem foi junto, o que englobou essa final Brusque e Manaus 2019, lá no outro lado do país, realmente foi uma coisa fora do comum, sensacional, e realmente vai ficar guardado na minha memória, no meu coração, esse título brasileiro do Brusque Futebol Clube. Descreva em uma palavra o seu filho André Rezini. Em uma palavra. Olha, é... Uma palavra. Uma palavra. Em uma palavra. Descreva em uma palavra. É fantástico. 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 Descreva em uma palavra o seu pai. Danilo Rezini. Ah, pegadinha isso aí. É difícil, rapaz. Uma palavra. Uma palavra. Meu herói. Meu herói. Show de bola. Um lugar que gostaria de conhecer. Bom, tem vários lugares, né? Eu ainda sou daquele bairrista, sabe? Eu sou daquele da Barranca do Rio ainda. Eu tenho vários lugares do mundo, né? Mas eu tenho pra mim, isso é uma coisa que também a gente sabe, o melhor lugar do mundo eu quero colocar. O melhor lugar do mundo é Brusque. É isso que eu gostaria de conhecer cada vez mais e ficar nas minhas raízes aqui. Eu criei a minha família, os meus trabalhos, enfim. É o melhor lugar do mundo eu vou colocar. Não é o que eu gostaria de conhecer. O melhor lugar do mundo definitivamente é Brusque. O melhor lugar do mundo é o lugar que eu gostaria de conhecer. É, isso aí. Sei lá, conhecer o Nordeste eu não conheço. Eu sou um cara que viaja muito pouco, né? Fui pra Manaus com o Brusque, né? Mas quem sabe conhecer o Nordeste, que é no Brasil, no nosso país. São tantos lugares bonitos. Aqui no Sul já conheço bastante cidades, né? Bastante região. Mas é basicamente o Nordeste, então. Qual a sua banda preferida? Eu não tenho uma banda, assim, exclusivamente preferida. Eu vou falar mais de um tipo de música, né? E a música que eu gosto, né? É a música popular brasileira, evidentemente. Mas o sertanejo. Eu adoro o sertanejo. Minhas raízes são do interior, né? Mas não tem uma banda, assim, definida. Tem várias bandas boas, né? Vários conjuntos. Eu sou da época ainda dos alucinantes aqui. Que era um conjunto da nossa época de tarde dançante, né? Sim. Então... Mas eu é o... É a minha preferência. Vai revelar a idade, hein, presidente? É o sertanejo. Eu sou de 54. Qual a sua banda preferida? Ah, eu sou muito eclético na música, né? É bom porque tu faz a pergunta primeiro, presidente, depois pra mim. Então o cara consegue ter esse time aí pra pensar um pouquinho. Mas, de qualquer maneira, eu sou muito eclético. Eu gosto de sertanejo. Eu gosto muito de pagode e samba, né? Que quando eu era guri, na minha infância, eu só ouvia pagode e samba. Eu gostava, quando também era guri, eu gostava muito do Guns N' Roses, né? Que é rock. Mas, cara, assim... Na velha guarda do samba, eu gosto muito do Martinho da Vila, Bezerra da Silva. Mas, assim, o que me marcou mesmo, né, não é exatamente a sua pergunta, mas o que me marcou foi Soeto, consequentemente, o Belo, né? Que é no pagode. Então, Soeto, que o Belo era o vocalista do Soeto na época e atualmente é o Belo, mas é um grupo, era um grupo, né? Pagode é grupo e o Belo, digamos que é o Belo, o Soeto, que eu gosto, que me marcou, é isso aí. Show de bola. TV ou rádio? Ah, indiscutivelmente TV. Eu sou apaixonado pela televisão, impressionante, e onde eu estou, até no meu escritório, em casa, onde eu estou, estou com a televisão ligada. Parece que se eu estiver em algum lugar, evidentemente, na minha casa ou no escritório, né, se não tiver a televisão ligada, parece que não está legal, está faltando alguma coisa. Adoro televisão. Show de bola. TV ou rádio? TV. TV. Um ídolo no esporte? Bom, ídolo no esporte tem vários, né? Vários, vários, principalmente, eu já tenho uma idade um pouco mais, digamos assim, mais experiência, nem vou dizer avançada, mais experiente na vida. Passaram vários ídolos, né? Jogadores que fizeram a diferença, não só jogador de futebol, mas não todo, né? Mas vamos falar dos brasileiros, eu não gostaria de passar um, fala-se do Pelé, né, que foi uma coisa mundial, digamos assim, né? Mas tivemos aí o Romário, o Edmundo, o Kaká, o Ronaldo Fenômeno, o centroavante do Vasco ali, o Romero Dinamite, enfim, passou vários. Então eu vou te dizer assim, ó, se especificar um, eu vou cair na mesmice, que é o Pelé. O Pelé, pra mim, foi um dos maiores, maior dos maiores. Um ídolo. Olha, como eu falei na questão da música, é questão de ídolo também, assim, não é que eu não tenha uma referência e uma imagem, assim, de um ídolo no meio esportivo, né? Mas até saindo um pouco do futebol, eu gosto muito, assim, da história do Ayrton Senna, né? Que vai para o automobilismo, mas é no meio esportivo. É um esporte, é um esporte. Mas eu gosto muito do Ayrton Senna, assim, da história dele, campeão mundial, um cara muito correto, um cara sempre muito, né? Um estilo, assim, bem humilde de ser. É uma referência, realmente, no esporte e eu o vejo como Ayrton Senna. Show de bola. Pessoal, um sonho agora. Um sonho. Um sonho. Bom, dentro da área do esporte, do que nós estamos lá botando, sem dúvida nenhuma, nós temos um estádio para o Brusque, uma arena para o Brusque Devon Club, porque, pelo seu desenvolvimento e pelos campeonatos que ele tem disputado, pelas conquistas que ele tem buscado dentro de campo, pela competência, pelo trabalho, pela dedicação, a arena, uma arena para o Brusque Futebol Clube, um estádio de futebol moderno. Não precisava ser grande, porém, que dê segurança, tranquilidade e as melhores condições para fazer o futebol moderno. Então, é uma arena. E já se fala muito da arena Havan, né? Quem sabe seria o nosso sonho, né? De todo o Brusque, de todo o torcedor do Brusque, que tivéssemos, então, o nosso estádio e, se possível, a arena Havan. Esse ano ainda, se Deus quiser. Esse ano ainda se der. Um sonho. O sonho é que o Brusque possa, cada vez, né? Falando diretamente do esporte, mas ligado ao clube, que nós estamos representando o clube aqui, né? Eu entendo que esse crescimento do Brusque, que ele não é fácil, a estrutura ainda é pequena, mas aqui nós não estamos para desabafar nada. Estamos para um momento muito bom. Mas o sonho é que o Brusque continue nessa batida aí, que nós sabemos que é muito difícil, né? Que vitórias atrás de vitórias não é fácil. E que o Brusque possa chegar numa Série B, né? Nós, quem sabe, passar, um sonho agora mais concreto, passar para uma quarta fase de Copa do Brasil. E que o Brusque realmente possa ser um dos grandes clubes a nível nacional e, consequentemente, ter, lógico, um estádio adequado para trazer a família, né? O torcedor poder vir com mais segurança. Enfim, eu acho que, basicamente, é isso aí. Mas, principalmente, realmente, o Brusque continuar a nível Brasil, né? Sendo reconhecido pelo torcedor, pela própria imprensa de todos os quatro cantos do país. Isso, eu acho que, para nós, realmente, é um sonho que está virando realidade e, para nós, dirigentes, é muito gratificante participar disso tudo. Show de bola. Agora, uma pergunta para ti. Qual foi a contratação mais difícil que tu já fez nesses 12 anos? Pode ir. Mais difícil, assim. Teve que pensar muito em... Teve em 12 anos de departamento de futebol junto com o Carlos, né? Nós sempre estivemos em conjunto. Sim. Mas sempre passa, realmente, diretamente ligado a nós, essas duas pessoas. É difícil, porque são várias negociações, vários contratos em 12 anos, vários nomes. Assim, uma que... Pode ser que não foi a que mais demorou, mas a que mais demorou, assim. Não vou dizer que foi a mais difícil, mas foi a do Jonatas Belusso em 2016 para 2017. Realmente, ali, foi uma contratação que demorou, aí, praticamente, uns 30 dias, do primeiro contato com o atleta, com o empresário dele, até o fechamento da negociação. Pode ser que, daqui a pouco, eu possa me lembrar de alguma coisa muito mais difícil, mas, enfim, basicamente, é isso. Para você, presidente, qual a contratação mais? É, eu participo muito, ali, com o trabalho do André, daí, do Carlos. Aham. Deve ser um trabalho extremamente... Apesar de eles serem amadores, Cadu tem os seus trabalhos, mas, dentro do clube, eles têm um trabalho extremamente profissional, no sentido, assim, de resultados. Parece que os caras já são profissionais da área, mas fazem isso por paixão, tanto o Carlos quanto o André, eu sei, e eu participo muito. Eu não vou falar da mais difícil, que isso é mais com eles, mas eu tenho a absoluta convicção do que eu vou falar, a que mais empolgou, em termos de publicidade, de reciprocidade, não, talvez, tanto dentro de campo, mas mais fora de campo, foi a do Viola. Foi uma, foi uma contratação, que ela foi uma badalação, não só de Santa Catarina, ela foi no Brasil. E era as camisas, tudo que tu quer, o canto da camiseta, no OV, Viola. Com certeza. Até hoje. É, foi uma badalação, coisa de time grande. Sim. Já passou por alguma situação engraçada como jogador e como dirigente, André? Um engraçado. Como jogador, não muito, porque eu tive uma carreira muito curta, né? Sim. Eu joguei a base toda no Brusque, depois fiquei um ano no Rio de Janeiro, no Fluminense, em 1998, quando eu tinha 18 anos. E uma situação que ainda eu brinco muito com meus amigos, né, que eu gosto de tocar um pagode e tal, um pandeiro. E aí eu sempre falo, ó, eu fiquei um ano no Fluminense e lá eu aprendi a tocar pandeiro. Mas não menosprezando o Fluminense, pelo contrário, falando de mim, né? Que eu não consegui realmente exercer um futebol de alto nível, digamos assim. E lá com agulizado no dia a dia, tinha, né, nas folgas, à noite e tal, não tinha muito o que fazer. Na época, né, nós estamos falando há 22 anos atrás praticamente. Então, uma questão engraçada é isso aí, eu aprendi a tocar meu pandeirinho, mais ou menos. Mas foi lá no Rio de Janeiro, lá, mais precisamente em Xerém, lá no Fluminense. Show de volta. Porque eu tive um momento muito bom lá também, cara. O Fluminense abriu as portas pra mim, foi uma época da minha vida muito importante. Inclusive, o André foi até aprovado no Fluminense pra voltar e acabou não querendo mais voltar pra lá. Hoje, talvez, já estaria até aposentado, já como jogador. Mas certamente teria jogado a sua carreira no futebol. Mas foi melhor assim. Aí ficou por aqui, casou, tem uma linda esposa, tem uns filhos, umas meninas fantásticas. Então, o destino nos deu esse prazer de ele ter ficado aqui e não ter continuado no futebol. Não tem que ir embora e não sabe o que é que é o seu futuro. E um grande diretor, né? Com certeza, não tenho dúvidas. Agora, qual o jogador mais resenha que tu já passou, que tu conheceu assim? Hoje, aqui, em 12 anos, tem muito, né? É o Chulapa, um grande amigo meu, o Chulapa, o próprio Viola, que são jogadores renomados a nível mundial, sabe? Sempre tinha muita resenha e tal. O Neguete, né? Nosso Neguetão aqui, atualmente, também. Na parceria, digo, resenha. Enfim, é isso aí. Então, pessoal, é isso. Foi o Jogo Rápido com o Danilo Resina e com o André. Então, se vocês quiserem, pode ficar à vontade pra dar um recado aqui pra torcida. Bom, eu quero parabenizar toda a equipe da TV Bruscão. Estão fazendo um trabalho altamente profissional. E já conversamos, o Brusque Futebol Clube, como entidade, vamos ter que dar um apoio maior na TV Brusca. Estamos pensando nisso. O Sandro já sabe, já conversamos sobre isso na reunião de diretoria. Porque vocês, realmente, são espelho do Brusque Futebol Clube. O que o Brusque está fazendo dentro de campo, vocês estão fazendo fora. Com dificuldade, sem estrutura, mas com amor, a paixão, o profissionalismo de que a coisa aconteça e, realmente, isso está acontecendo. Então, parabéns a vocês. E obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje falando pra TV Bruscão e pra todos os queridos telespectadores. Eu vou agradecer aí, Pássaro, o convite de participar do Jogo Rápido. Eu acho que é um programa no YouTube, um quadro da TV Bruscão. É muito legal participar. Fiquei muito feliz em ser convidado. Parabenizar também o trabalho de você, do Sandro, do Fabrício, do Peixinho, do Luan, do Juninho, enfim, da Ana, que está por trás também. De todo mundo que faz o dia a dia do Brusque Futebol Clube, como o presidente falou, nós sabemos das dificuldades, né? Que, às vezes, o cara só vê o time jogar e ganhar, mas não sabe o que o clube, principalmente, já passou pra chegar onde está chegando. Então, continuar nessa batida aí, tentar manter sempre o respeito pelos nossos adversários, pés no chão, a humildade que não faz mal a ninguém. E continuar a luta aí pra levar o Brusque sempre no melhor, sempre no lugar mais alto do que nós disputamos. Em qualquer competição que o Brusque entra, o Brusque sempre entra pra ganhar, pra vencer. Eu acho que esse é o espírito. Sempre sonhar alto, né? Sempre fala, tem que ter respeito, humildade, mas sonhar alto. Pensar alto, querer coisas maiores. E por isso que o Brusque tá onde tá. Valeu, tamo junto. Show de bola, pessoal. É isso, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho aqui embaixo, que fica muito importante pra gente, beleza? Futebol e emoção é aqui, na TV Bruscão. Valeu!